E aí pessoal, beleza? Johnny Knoxville aqui com mais um vídeo hoje pra vocês. Hoje um super unboxing, um dos maiores unboxing do canal Johnny Knoxville. Hoje, sexta-feira, chegou a minha encomendinha. A caixinha tem um tamanho bem grande, bem pesada. É quase um metro, 88 centímetros de largura a caixa. E a gente vai fazer esse unboxing hoje aqui junto. Pelo nome que vocês já sabem o que é, né? Um nome bem conhecido aí. É minha cadeira gamer, galera. Então a gente vai fazer um unboxing dela. Escolhi esse modelo, é um modelo muito bonito, tá? Comprei pelo site da Kabum. Comprei segunda-feira e recebi ela hoje. Sexta-feira, agora de tarde. O entregador é um amigo meu, né? Queria me trazer amanhã. Acabei ligando pra ele e ele me trouxe agora de noite aqui em casa. Então é isso aí. Vamos com a nossa faquinha aqui, Tramontina. Vamos fazer um unboxing bem devagarzinho. Um dos maiores unboxing do canal. Também estamos jogando Pokémon GO aí ao mesmo tempo. Estamos aqui com um Golbat. Hoje, galerinha, perdemos um Dragonite. Deixa eu pegar aqui no Pokédex, né? Vamos aqui embaixo, ó. Aqui embaixo a gente perdeu um Dragonite, moleque. Muito forte ele era. Mas ontem a gente conseguiu capturar um Blastoise aí. Tô muito contente com o Blastoise. Foi difícil pra caramba, mano. Alguns conseguiram, outros não. O mais forte meu aqui é o Piro, né? Revoluído lá, como eu ensinei no canal. Mil e quatro. Então é isso aí. Temos também aqui, ó. Bem legal o Magnamar, ó. Como mostrei no vídeo anterior aí também, né? Esse de fogo. Muito show, mano. Então é isso aí. Estamos aqui deixando ligadinho aí. De vez em quando aparece alguma coisa louca. Então vamos lá. Vamos abrir aqui. Eu vou fazer um unboxing. Depois eu vou fazer um review aí da cadeira direitinho. Mostrando pra vocês todos os detalhes. As linhas, as costuras, né? O detalhe dela direitinho. Vou fazer também esse unboxing amontando ela. Tá? Então vai ser um unboxing um pouquinho maior. A gente não vai abrir só ela. A gente vai fazer um unboxing montando. Então é isso aí. Olha o tamanho dessa caixa, mano. Vocês não têm noção. Eu tô gravando com o capacete porque a caixa é muito grande. Eu não achei uma posição ideal pra gente pôr a câmera, né? E eu tô com o capacete. Bom. Então vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Abrindo. Isso aqui é a base dela. O pé, né? Como vocês podem ver, é uma cor vermelha. Não é um vermelho muito vivo, mas em alumínio. Muito bonito. Vamos colocar aqui, ó. No chão. Já vamos colocar isso aqui um pouquinho mais pra cá. Aqui é o meu setup. Tá tudo desligado agora que a gente tava no parque ecológico de cravinhos. Fazendo o... Pegando, capturando Pokémon, mano. Vocês não têm noção. Deixa eu abandonar já essa faquinha aqui pra gente não cortar nada aqui. Que a gente não queira. Então é isso aí. A parte de trás dela já aqui. Muito show, mano. Olha só que lindo esse modelo. Meu irmão, ele comprou um modelo também diferente. Vou deixar aí o link na descrição. Se você quiser curtir, hein? E ver o vídeo também. Vou deixar pra vocês verem. Ó, muito bonito, hein? Inteira, parece de couro, né? Vamos abrir aqui. Olha aqui, material gostoso, cara. Tinha uma no site que aqui era vermelho, galera, ó. E aí ficava uma carinha, né? Aparecendo. Mas essa aqui, ela veio preta. Gostei também. Muito bonita. Um zíper aqui, eu não sei pra quê. Acho que deve ser pra lavar, limpar. Sei lá. Então vamos deixar aqui de ladinho. Vamos colocar aqui no chão, ó. E vamos agora aqui para o assento, mano. Ó, aqui a almofadinha da cabeça, né? Vamos abrir também. Aqui é a rodinha que faz a gente prender ela. A almofadinha de cabeça da Car Racing. Que material gostoso, né, mano? Olha, bem maciozinho. Aqui é uma rodinha também que faz a gente prender a almofadinha. Aqui, outra almofada, né? Que é a das costas. Muito bom isso aqui também, ó. Prende na lateral da cadeira. Toda linha abre, ó. Pra gente poder limpar, lavar, né? Preto e vermelho. Vamos colocar aqui em cima do notch. E aqui o principal, mano. A gente vai ficar muitas horas sentados aí. Muito tempo sentado. Vamos aqui abrir desse jeito, ó. É, o apoio aqui é diferente do meu irmão. É bem macio também, ó. Ele tem essa... Vamos tirar ela daqui que é melhor. Será que é pesado, mano? Pelo que eu vi lá, parece que pesa 45 quilos o total. Tá? Da caixa com... Com tudo isso aqui. É, um lado aqui é solto mesmo. Aquela cadeira que deita, inclina. Olha que show, galera. Muito bonito, hein, mano? Vamos pôr aqui na lateral, ó. Ai. Vamos agora desfazer dessa caixa. Vamos pegar essa caixinha pequena, onde tem os acessórios. Tá? Deixa eu já guardar isso aqui, ó. Esse aqui é o maior unboxing do canal. Né? E um dos quase últimos, né? Em termos do meu setup. Né? Que eu comprei uma... Um outro item aí. Ganhei uma almofadinha também do YouTube. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ganhei a almofadinha do YouTube. Show, né? Então vamos lá, mano. Vamos fechar isso aqui. Vocês não têm noção de quanto que é duro esse papelão aqui, mano. Caraca, velho. Bagulho, dá pra fazer uma casa com ele. Quase quebrei o vidro, ó. Então é isso aí. Eu vou colocar os acessórios aqui, ó. Em cima da minha cama. Né? Vou chamar o meu irmão pra me ajudar. Porque ele já montou a dele. É simples, é fácil também. Mas como eu vou gravar... Né? Eu vou... Eu vou filmar tudo certinho pra vocês verem aí. Então esses são os acessórios que veio. Da cadeira. A Car Racing. Né? Não me lembro o nome do modelo exatamente agora. Mas depois eu vou ver. Eu vou colocar na descrição aí. O nome junto com o vídeo. Então é isso aí, galera. Vamos pra montagem agora. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E...